Música Passaram muito tempo, nego, vai vendo Eu continuo devendo a mim mesmo Saí da chuva, mas não durmo no sereno Eu sou meu próprio antídoto, enveneno Vida imensa, mundo pequeno Ando lendo, muito mais Ando vivendo, há muito mais Muito calmo, muito mais Muito calmo, mas muito mais Sinto tesão da intensidade E prazer hoje na paz Deixei que nasci, não sei como gozar mais Só a sua mina, que faz Não é questão de sorte MPB, uh, olha você Rap, samba, pagode, MSC, cê vet Tem faça nova Gostei ela nova A noite solta a prova A prova que repeti várias vezes Além de insistir Parei, mas aí, estou aqui Acordo milhão, durmo milhão, trabalho milhão Né pipoca, mete a piroca Né pipoca, mete a piroca Primeiro você pega Depois se apega E aí? A paixão te deixa cega E se não te leva Vira amor Amor casamento Ei, o bebê chorou Agora sim ele encontrou Hashtag, seu verdadeiro amor Louco, loucuna Cocaína, oxicodona Tantas oscilações deixam sua vida uma zona Essa é fofinho lente É fofinho lente, quero explodir Eu não aguento, faço o meu troco em um minuto A minha mente boa Vai dar piedade pro futuro Eu sei muito bem como vim parar aqui Assistir sobrevivir na releitura Eu entendi Trinta e oito não é vinte e oito Trinta e oito não é dezoito Trinta e oito é trinta e pá Pá Estourei na vida Mas continuo na busca Aumentando as blusas Latina, na trip Europe usa Degusta e abusa Quem não fuma acusa Mari Joana Minha musa Verginha é remédio, porra Não é só bagunça Toca